Bem-vinda a mais um episódio Mulheres UOU. Eu sou Lara Almeida, eu conduzo histórias aqui para você que está ouvindo de toda parte do mundo para te inspirar, te provocar e trazer um crescimento aí nesse teu dia a dia. Bem-vinda, se inscreve no nosso canal se você não se inscreveu ainda. Ah, e já vou dizendo também, aproveita e curte aqui, porque aqui a gente trabalha na base da colaboração. A gente colabora com você e você colabora com a gente. É sempre tão gostoso quando a gente consegue sentir você nos abraçando e curtir é uma forma de nos abraçar, então já fica a dica aqui. Ok. Mulherada, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que muitas vezes até a gente desvaloriza. Nós vamos falar sobre feminilidade e como fazer a nossa vergonha sumir por meio dela. Muita gente não consegue olhar para vergonha, acha que é algo assim que, ah, eu não tenho mais vergonha, eu já passei dessa fase. Será mesmo que você já passou da fase da vergonha? E para falar sobre isso, nada melhor do que alguém que é especialista no assunto. Então, hoje a gente vai falar com uma pessoa que está há mais de sete anos vivendo e trabalhando esses aspectos da mulher, da feminilidade. A Bianca, ela é terapeuta, ela é mentora e idealizadora do movimento Deusas Raras, raras, perdão, olha, raríssimas, tá? E também a Bianca tem uma escola online de comportamento e desenvolvimento pessoal feminino. Então, com muita honra e admiração, sem delongas, eu apresento vocês a nossa convidada, Bianca Lauri. Uau, que apresentação, viu? Muito bem-vinda, minha lindeza. Obrigada, já me senti assim, lisonjeada. E, inclusive, olha só que interessante, porque na sua apresentação você já trouxe conteúdo para a gente, acho que a galera nem percebeu. Opa, já me ajuda aqui, vamos lá, desenrola, Gato, vamos desenrolar. Já vamos trazer um insight, né, do que você falou. Olha só, você disse, pô, a gente está aqui entregando conteúdo para você e aí, em troca, você deixa a sua curtida. Isso é uma das principais leis sistêmicas que a gente tem que seguir na vida, tanto para relacionamentos, para negócios, para que a gente consiga fazer com que a vida flua, que o dinheiro flua, que os nossos negócios flumam, os relacionamentos andem para frente. É a lei do equilíbrio, é a lei da troca, do dar e receber. Então, a gente tem que dar na mesma medida que a gente recebe. Então, aqui a gente está trazendo conteúdo gratuito, massa. Muitas vezes a gente está aí fazendo, né, algo para os nossos clientes, enfim. E a gente precisa dessa retribuição, dessa troca, né? Então, isso vai também na hora da gente cobrar pelo nosso serviço, pelo nosso trabalho. Então, isso é muito importante. A gente estava falando, estava pensando, olha só que incrível, ela já está falando de leis sistêmica. A gente nem começou ainda, Brasil. Eu sou uma mulher que eu acredito, gente, é que o que a gente dá volta para a gente. Então, assim, quando a gente segue essa lei, que é uma lei sistêmica, eu sou muito fã. Eu acredito que o universo é sábio, generoso, ele entrega na mesma moeda. Então, você já está vendo que a nossa conversa aqui vai ser maravilhosa. Pega aí o teu celular, já pego notas para escrever aí os teus insights. Pega um caderninho, isso é até do papel e da caneta, porque a nossa conversa vai bombar. Está pronta, Bianca? Prontíssima, vamos lá. Bom, gente, assim, ó, eu acompanho a Bianca no Instagram, ela é maravilhosa. Se você não segue ela, siga a Bianca, arroba lauri. Maravilhosa, vai lá, clica. Ela fala muito, mas assim, muitas coisas legais sobre relacionamentos, feminilidade e financeiro. E, Bianca, assim, de uma forma, você fala, você traz de uma forma muito transparente, né? E empática, mas acima de tudo, sem vergonha. Você fala o que tem que falar, realmente, assim, na lata. Às vezes, eu estou vendo teus stories, tu pega e dá-lhe umas, né, umas chulepadas, assim, com muito carinho. Mas é importante, né? Importante. Você sempre foi assim? Como é que é? Você já sentiu vergonha de se expor? Porque eu vejo uma Bianca maravilhosa, magnânima ali, mas foi sempre assim? Como é que era essa questão da vergonha? Não, eu, é assim, ó, eu naturalmente sou, sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito pra fora, muito expansiva, extrovertida, comunicativa. Então, eu sou a pessoa que, eu tô no mercado, eu brinco com a moça do caixa, entendeu? Eu brinco com o garçom do restaurante. Então, eu sempre fui assim, isso é algo, naturalmente, do meu temperamento, né? Extrovertida. É, e é lógico que existem todos os temperamentos, que aí a gente poderia entrar nesse assunto em outro momento, mas, olhando pros temperamentos, né, o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, eu sou super, ultra, mega sanguínea. Ah, gente. Então, o sanguíneo, ele tem esse movimento mais expansivo. Então, óbvio que isso sempre foi algo mais natural meu. Que é o comunicador, da galera das empresas aí, o sanguíneo é o comunicador, tá? O amarelinho do disque, gente. Exato, é o comunicador, o expansivo. Só que, claro, que eu tive meus traumas, as minhas questões pessoais, né, minhas feridas em relação a pai, mãe, infância, antigos relacionamentos, tive várias questões pessoais, assim como todo mundo tem, que me fizeram ficar mais retraída, que me fizeram ficar mais travada na vida. Então, eu comecei a trazer esse aspecto mais expansivo ali no meu Instagram. Essa movimentação aconteceu há mais de oito anos atrás, né, que eu já trabalho com internet. Foi porque eu era muito inconformada com a minha realidade atual. Então, eu sou de São Paulo, hoje eu moro em Floripa há alguns anos, mas eu sou de São Paulo. E lá eu trabalhava numa empresa, ganhava ali um salário mínimo por mês, pegava metrô lotado todos os dias, ia pra faculdade, então ficava naquela faculdade, trabalho, metrô, faculdade, trabalho, metrô, todo santo dia. E quando eu pegava aquele metrô lotado, eu olhava pra cara das pessoas, assim, e eu olhava pra elas e eu via que elas estavam nitidamente muito infelizes, que elas estavam ali há muitos anos, e eu pensava na minha cabeça, a minha vida não pode resumir a isso, eu tenho que fazer alguma coisa pra eu sair desse metrô. Eu juro pra você, eu sempre falo pras pessoas, eu só ficava inconformada com o metrô lotado que eu pegava todos os dias, seis e meia da tarde. O trabalho não era o problema. Não era o problema, não, era o problema também, mas, assim... Mas cala. O ponto que pegava em mim era aquele metrô, porque aquilo ali é desumano. E eu pensava, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer alguma coisa pra sair daqui. E foi quando eu comecei a pensar na ideia de empreender. Então, desde que eu comecei a pensar na ideia, até eu, de fato, começar o meu primeiro empreendimento, que foi uma loja de roupa, inclusive, na época, durou, foi quase um ano, até eu estudar, correr atrás, juntar dinheiro, fazer as movimentações necessárias. Então, eu fiquei ali, batalhando, ralando, mas o ponto era, eu não posso me conformar com essa minha realidade atual, preciso mudar essa realidade. Então, eu fui atrás de fazer isso. E aí, nesse movimento de ir atrás, foi que eu comecei a construir o meu posicionamento no Instagram. Agora, especificamente sobre as falas, o posicionamento muito firme que eu tenho, é algo que eu trago isso pras minhas alunas e é muito importante. Quem não tem um posicionamento não vai se destacar, não vai crescer. Eu não sei vocês, mas eu não acho... A coisa mais, assim, sem graça que eu acho na vida é uma pessoa morna, que não tem posicionamento. E não diz que sim, nem que não. E você vê que a pessoa, ela é assim porque ela só tem medo da opinião dos outros, ela só tem medo de que o outro julgue ela, porque o medo do julgamento é só o medo de que o outro julgue em você aquilo que você mesma julga de você. Mas então, aí, Bianca, eu acho incrível essa ideia que você está trazendo do julgamento, que eu falo que o julgamento anda de mãos dadas com a vergonha. Porque, no fim das contas, se você parar para analisar o julgamento, nada mais é que a gente ter medo de não ser boa o suficiente, de não ser o bastante. A vergonha de ser menos. O que está por trás do julgamento? Eles vão descobrir que eu sou menos. Ou eles vão, de alguma maneira, me diminuir. E olha quantas vezes a gente passa batido, né? Principalmente no digital. Por que tantas pessoas fazem mais do mesmo? Por que elas não fazem inovação, criatividade? Porque, para a gente olhar para a nossa inovação e criatividade, a gente tem que, sim, trabalhar a vergonha. A gente tem que, sim, se expor. E tem que entender que a autoestima não está ligada ao nosso valor. Se eu vou vender um produto, um curso, não necessariamente aquilo está atrelado ao meu valor pessoal. Só que muitas pessoas, elas atrelam a autoestima ao produto. E aí, o que acontece? Minha vergonha. Vem o posicionamento água com açúcar, morno. Por quê? Não, eu vou tirar aquela camadinha de inovação, criatividade e autenticidade. Porque se eu for muito autêntica e alguém bater em mim e eu associo isso à minha autoestima, eu vou ficar com muita vergonha. E aí, tem aqueles dois cenários, né? Ou eu tenho vergonha ou eu tenho medo da vergonha. Que também é terrível, Ana Bianca. Uma coisa que eu falo bastante sobre a vergonha, sobre a timidez, é o seguinte. No fundo, no fundo, a vergonha é imaturidade. Sabe por quê? Porque é assim, ó. Eu estou olhando para mim, eu estou olhando para o meu umbigo, eu estou olhando para o meu mundo e eu estou com medo, achando que está todo mundo olhando para mim, preocupado comigo e prontinho para me tacar uma pedra. Só que eu vou te contar um segredo, ninguém está nem aí para você. Juro para você, tá? As pessoas estão preocupadas ali, ó. Com o umbigo delas. Com o umbigo delas, entendeu? Então, esse é o ponto. A vergonha, ela é imaturidade. E a imaturidade é o olhar para o próprio umbigo. Vamos olhar um pouquinho para a simbólica, só para a galera entender a associação da imaturidade com o olhar para o próprio umbigo. Todo nenê nasce na posição fetal, que é olhando para o próprio umbigo. E aí, o movimento do amadurecimento é sair da posição fetal, erguer a cabeça e começar a olhar para frente e descobrir que tem um mundo, tem pessoas com outras necessidades e demandas acontecendo. Então, eu preciso fazer esse movimento de começar a olhar para frente, tirar o olhar do meu umbigo. Então, quando eu vou no meu Instagram, por exemplo, eu vou lá e me posiciono firmamente sobre uma coisa, eu estou falando aquilo sabendo que algumas pessoas vão se doer, justamente porque eu vou pegar na ferida delas, mas algumas pessoas vão pegar aquela dor e tomar ela para si e entender o que ela precisa mudar e eu estou ajudando aquela pessoa. Se eu ficasse olhando só para o meu umbigo, eu estaria tão preocupada comigo que eu não ia ajudar ninguém. Então, associe isso com entender que se eu estou preocupada com isso, eu acabo me tornando um peso morto no mundo. Eu não tenho utilidade. E aí, eu estou aqui para quê? A gente precisa ter utilidade. Sabe que isso é uma coisa que eu acredito, Bianca. A gente não vem nesse mundo. A gente pode até vir a passeio, gente, mas mesmo durante o passeio, a gente tem que ser útil para alguma coisa. Exatamente. Caso contrário, a gente começa o quê? A ter pensamentos invasivos, a gente começa a se diminuir, a gente começa a se sabotar, a gente cai em diversos cenários que poderiam ser tóxicos para nós. Então, eu acho bacana a gente entender que a gente nasceu, sim, cada um com uma missãozinha única, especial, singular, e não podemos e nem necessitamos ter vergonha disso, né? A gente tem que começar a olhar para esse ponto de vista. E, Bianca, vamos lá. Vou te fazer uma pergunta bem, bem, assim, íntima e pessoal. O que você já deixou de fazer ou conquistar por causa da vergonha? Olha, a primeira coisa que me vem à mente, assim, é lá muitos anos atrás, eu tinha uns 15, 16 anos, eu era bem novinha mesmo, e eu fui morar fora do país por um tempo. E eu era tão insegura, envergonhada, e na época que eu fui morar fora, eu estava na escola ainda, no ensino médio, enfim. E nesse período, era um período onde eu estava me adaptando à escola em outro país e tudo mais, e o formato de aulas ali era muito diferente. Então, cada aula era numa sala com pessoas diferentes, e eu ficava muito retraída, assim, ó, insegura, super insegura com o que os outros iam pensar, com como é que eu ia falar com os outros, porque eu tinha que falar outra língua, e aí tem um pouco de sotaque, eu queria parecer perfeita, porque eu sempre tive essa ferida, né? Eu falo para todo mundo. Qual é a maior ferida de Bianca Lauri? A maior ferida de Bianca Lauri é a dor da exclusão ou da traição. Então, a pessoa que tem essa ferida lá na infância precisa ser perfeita o tempo todo. Então, eu sou muito exigente comigo mesma. Então, eu já falo isso, porque daí as pessoas já sabem que eu já sou exigente comigo mesma, eu já sou exigente com os outros também, por consequência. Tá, mas vamos fazer um parênteses aqui, que eu acho que o povo deve estar se perguntando. Como assim exclusão ou traição na infância? Vamos falar disso também. Abre um parênteses para desenrolar isso aí, que eu fiquei muito curiosa. Vamos falar disso também. Mas, enfim, resumindo, essa foi a minha maior dor, essa minha maior dificuldade, porque como eu queria sempre aparentar ser perfeita, eu tinha essa dificuldade de me expor, de ser vulnerável também. Mas o vulnerável não significa ser boazinha, tá? Ser vulnerável não significa ser trouxa. Ser vulnerável é você se permitir aceitar quem você é e você estar sempre disposta a melhorar, mas você ter firmeza interna, que eu sempre falo da firmeza interna, que é a mulher completa e a mulher cheia. A mulher que tomou Deus, pai e mãe, então ela se sente firmada, completa, dentro de quem ela é, mas isso não significa também estagnar. Então, quando você tem essa postura cheia, completa, você se torna vulnerável, mas sem ser bobinha. Mas falando rapidamente sobre a questão da dor da traição, é porque todos nós temos feridas da infância. Todo mundo se sentiu em algum momento rejeitado, abandonado, rejeição e abandono são coisas diferentes. Todo mundo se sentiu humilhado, todo mundo se sentiu traído ou trocado, excluído, enfim, é a mesma coisa. Todo mundo se sentiu manipulado também, de alguma forma, na infância. E aí todos nós temos todas essas feridas dentro de nós. em algumas pessoas, uma ferida vai ser mais forte, em uma outra, cada um vai ter uma porcentagem do quanto essa ferida te machucou na infância, e o quanto isso vai interferir no teu padrão comportamental. O X da questão é que todas as feridas que nós temos dentro de nós, o nosso ego, ele encontra uma maneira de defender a gente daquela dor. Então a gente sentiu uma dor muito grande, então o ego vai criar um mecanismo de defesa para fazer com que a gente não sinta aquela dor de novo. E isso vai gerar padrões comportamentais ao longo da nossa vida, para que a gente volte a não sentir, para a gente nunca volte a sentir aquela dor. Só que a gente vai ficar sempre revivendo as situações que trazem aquela dor, para que a gente olhe para ela, o tempo todo ela vai ficar vindo na nossa cara. Então a pessoa que é muito envergonhada, que é muito tímida, que é muito travada, ela geralmente tem algumas feridas ali que são mais fortes. Uma delas é a ferida da traição ou da exclusão, que ela é sentida da mesma forma, que basicamente é um período da infância onde a criança entende que o mundo funciona em pares. Então ali entre os 5 ou 8 anos de idade, mais ou menos, a criança entende que papai tem mamãe, vovô tem vovó, titio tem titia, todo mundo tem um par, e ela, cadê o meu par? E aí a menina tende a querer o pai como par, e o menino tende a querer a mãe como par. Sim, o complexo de édipo e eletra. Isso. E aí o que acontece? Ela é o terceiro elemento excluído naquela equação. Então ela quer um par, mas aquele par já tem um par, então ela é a excluída barra traída. Como é que o ego se desenvolve naquela criança pra que ela nunca sinta aquela dor? Eu preciso ser perfeita pra nunca ser excluída e sempre ser a escolhida. Então muitas vezes a pessoa tem essa coisa do perfeccionismo tão grande que ela não vai porque ela acha que ela nunca vai ser perfeita, porque de fato ela nunca vai ser. Sim, é uma armadura pesada que inclusive impede da pessoa sair do lugar. Exatamente. Então ela fica olhando tanto pra si, quer tanto ser perfeita, aí fica com essa vergonha, e muitas vezes a raiz dessa vergonha é esse perfeccionismo, né? Porque tem medo de não ser escolhida, tem medo de não ser aprovada. Então vem desse lugar. Olha que incrível como a vergonha tem várias máscaras, né? Tem várias. Outra máscara da vergonha também é a dor da rejeição. Então as pessoas que foram muito rejeitadas e a dor da rejeição é diferente do abandono. A rejeição vem lá da barriga da mamãe. Dentro da barriga da mamãe, ela se sentiu com medo da gestação, aconteceu alguma questão, ela, enfim, não queria qualquer coisa do tipo que a criança associa aquilo como rejeição. Consequentemente, o que a criança começa a fazer? Ela não quer se movimentar dentro do útero, porque o útero deixa de ser um lugar confortável, se torna um lugar duro, rígido, né? E aí toda a energia dela que deveria estar no corpo vai pra mente. E aí essa pessoa fica muito no mundo da imaginação, muito racional, mas ela nunca vai pra ação, porque ela não tem energia no corpo físico pra executar aquilo. E aí muitas vezes a vergonha pode ser uma máscara que tá escondendo essa ferida da rejeição. Eu não quero ser vista, porque eu sempre me senti como não vista, então eu não quero ser vista, então eu não posso aparecer. E tu sabe, Bianca, você falando agora, me veio uma citação da Brené Brown, né? Que fala sobre a coragem de ser imperfeito. Ela defende muito essa questão da vulnerabilidade, da gente olhar pra nossa vergonha. E a Brené sempre fala, a vergonha detesta ser o centro das atenções. Então quanto mais a gente fala sobre a vergonha, mais a gente coloca ela de joelhos. Porque a vergonha é justamente isso, é não olhar para o que está acontecendo, é botar a sujeira pra baixo do tapete. Só que chega uma hora que a gente tem tanta sujeira pra baixo do tapete que a gente tropeça, né? Exatamente. E a vergonha, quanto menos você fala, mais poder ela exerce sobre você. e te ouvindo falar é que eu penso como a gente subestima a vergonha. E no dia a dia, gente, ó, eu vou dar um exemplo bem besta, tá? Vamos falar uma coisa de mulher aqui. Gente, dá uma olhada nesta unha, que não tem close, mas se você olhar, eu quebrei hoje essa unha vindo pra cá. Gente, olha só os pensamentos que vieram. Vou mostrar, eu quero só trazer assim uma narrativa de como a nossa mente, ela é ardilosa e as vozes que estão na nossa cabeça, muitas vezes, os pensamentos, eles estão ali pra nos boicotar, pra nos sabotar. Olhei pra esta bela zoca aqui, esta unha quebrada, eu pensei, Jesus, tá? Além de quebrar, me tirou metade do esmalte. Eu vou chegar lá no estúdio de gravação, a Bianca vai olhar pra mim, ela vai pensar, meu Deus, olha aí, como é que eu vou respeitar uma mulher que não faz as unhas, que não se cuida, desleixada, pior, ela é tão desorganizada que ela não tem tempo nem de ir na manicure. Gente, juro pra vocês. E eu cheguei aqui toda enrolada, dizendo pra ti, olha só, me desculpa, não consegui te responder antes, porque minha agenda tá lotada, não sei o que, tá vendo como sempre cada um tá olhando o próprio ambiente? E eu pensei assim, gente, mas é só uma unha descascada, porque quebrou. Aí, Bianca, você vê a proporção da coisa, se a gente é má, e é carrasca de nós mesmos, com um pensamento tão pequeno, imagina as feridas que a gente tem da infância, ou não vamos longe, né? Dos erros, dos equívocos, das mancadas que a gente dá na vida adulta, seja no trabalho, no relacionamento, porque a gente não é perfeito. Mas aí, hoje, quando eu tava no carro, eu pensei, nossa, eu fiquei com vergonha pelo fato que se ela olhar pra minha unha, ela vai pensar, daí veio toda, né? Toda assim, eu falo assim, toda essa metralhada de pensamentos, e ela só é uma unha, uma pequena unha. Então, imagina quantas pessoas sofrem hoje com vergonha de coisas muito maiores, que literalmente é uma armadura que pesa e impede a pessoa, né? E aí, Bianca, eu sou muito fã de comunidade, né? Tanto é que no Mulheres Uou, nós temos uma comunidade, a gente acredita muito que mulheres, elas se tornam melhores, elas se fortalecem e se curam em comunidade. Mas eu queria saber de você, como você acredita que uma comunidade poderia ajudar uma mulher a vencer a vergonha. A ambiência, ela é o fator determinante pros nossos resultados, né? Então, é muito simples. Hoje, se você tá num lugar onde você não deseja na sua vida, seja em qualquer área, olha na tua volta, olha pro teu ambiente, como um todo. Olha pra tua casa, como é que tu cuida da tua casa, hoje? Como é que tu cuida das roupas que tu veste? Como é que tu cuida da tua família, da comida que tu coloca na mesa? Às vezes, só pra ti, às vezes tu mora sozinha, olha pra como tu tá se cuidando, ah, mas ninguém tá vendo. Mas é pra você, é pra você, né? É muito, isso é muito fundamental. Então, quando a gente fala de comunidade, a gente tá falando de um lugar onde a gente tem uma ambiência que consegue nos puxar pra cima. Porque se a gente tá numa ambiência que puxa a gente pra baixo, a gente vai se adaptando, porque é a homeostase. Então, a gente vai querer pertencer, isso é outra lei sistêmica que eu falo bastante, àquele lugar que a gente tá. Se a gente tá andando com pessoas que estão ganhando 5, 10, 15 vezes mais do que eu, eu começo a olhar e falar, nossa, eu tô me sentindo excluída desse lugar. Eu preciso subir a minha régua. Eu preciso mudar os meus padrões comportamentais pra eu me sentir pertencente a esse grupo de pessoas. Agora, se eu tô andando com gente que reclama, tô andando com gente que fala mal dos outros, tô andando com gente que fala mal de gente que tem dinheiro, que é bem sucedida, que só fica criticando as pessoas e que não sai muito do lugar, tá sempre patinando, empacando, dando pra trás, tu acha que a tua vida vai ser como? Do mesmo jeito, né? Porque você ressoa com aquilo, por isso que você está ali. Então, a comunidade, ela é muito importante porque é um lugar, é uma possibilidade de a gente ter essa ambiência. mulher, né? Então, muitas vezes, as mulheres não têm apoio, às vezes, porque realmente não têm, é a circunstância da vida daquela pessoa, não tem apoio da família, às vezes, não tem apoio do marido, às vezes, terminou o relacionamento, às vezes, as amizades também agora estão numa fase que, putz, as amizades aqui não estão alinhadas comigo, mas daí não sei onde eu conheço gente nova. A comunidade é um ótimo lugar pra isso, né? Ótimo. E eu falo assim que, eu já circulei em algumas comunidades, né? Hoje pertenço à comunidade Mulheres UOU, mas eu digo assim que eu, Lara, sempre tive muito o perfeccionismo, né? Tipo assim, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser assim... Estamos juntas. Eu tenho que estar ali sempre no pedestal intocável e aí você sabe que quanto mais a gente quer a perfeição, às vezes, a gente pode até ser confundida como superpotente, arrogante, snob, porque são linhas muito tênues, né? E eu vou te dizer que uma coisa que eu aprendi assim em comunidade é que a vulnerabilidade de uma pessoa às vezes é a que cura a nossa. Então, muitas vezes a gente vai vendo ali, né? E eu não falo fraqueza, porque vulnerabilidade não é fraqueza, mas é a dor, a fragilidade, a dificuldade de uma mulher, às vezes, ela pula, a história dela pula e ressoa com a nossa e eu penso, gente, eu também tenho isso e está tudo bem eu ter esse problema, está tudo bem eu ter essa insegurança, está tudo bem eu ter essa vergonha e aí a gente começa a se curar e é um processo lindo, né? Por isso que eu digo, eu sou muito apaixonada por movimentos de mulheres, comunidades, porque é neles que a gente, quando a gente fala a gente se cura, né? Exatamente. E quando a gente ouve outras histórias a gente vai gerando também empatia, porque senão a gente vira os carlão, né? Vamos falar as carlona? Exato. E a gente vive no mundo hoje, Lara, que eu vejo que essa questão da vergonha, essa trava mesmo das pessoas vem crescendo muito por causa da comparação, né? Então, hoje a gente vê todo mundo na internet postando uma vida linda, falando coisas lindas, tudo muito lindo, maravilhoso, aí você olha pra si e você fala, nossa, minha vida está uma desgraça, né? Porque eu estou vendo lá que todo mundo está todo mundo perfeito, todo mundo bem, bom, e só eu que estou no fundo do poço aqui, né? Mas eu gosto muito de enfatizar que não seja inocente de pensar isso, pelo amor de Deus, não faça isso com você mesmo, é muito cruel, né? Porque todo mundo tem problema, problema só troca de nome, o meu problema era o metrô lotado que eu pegava lá, eu só queria trocar de problema, hoje eu tenho outros problemas, eu estava aqui, antes da gente começar a gravação, eu estava aqui falando para o Lara, eu agora estou com um problema muito sério na minha agenda que eu preciso arrumar um horário para falar com o meu sócio novo que daí isso e aquilo não sei o que, eu não consigo, isso é um problema para mim hoje, mas antes o problema era o metrô lotado, então assim, qual o problema você quer ter na sua vida? Porque os problemas eles são, eles nunca vão acabar, entende? Então, se lembrar que não adianta você se colocar essa trava, você ficar com medo, vergonha, né? Vergonha, que não tem sentido isso, porque todo mundo tem alguma questão, né? Então, lembrar sempre que a vergonha é esse lugar onde você está olhando só para si, achando que está todo mundo enxergando a sua ferida, que você está com medo que as pessoas enxerguem, por isso que você fica com vergonha, mas não, as pessoas não estão vendo isso, e quando você trabalhar um pouco melhor aquela tua ferida, está tudo bem você falar sobre ela, então hoje eu posso falar abertamente, gente, minha ferida sempre foi e sempre será esse perfeccionismo, porque eu tenho essa ferida dentro de mim, e a diferença é que hoje ela não me controla mais, mas ela sempre vai existir, assim como as feridas cada um tem também. E você sabe, Bianca, que falando agora que tinha vindo a falar a questão do perfeccionismo, que é uma ferida que é muito forte em mim, mas tem estudos que mostram, que existem 12 principais categorias da vergonha, então eu falo assim, gente, não se iluda, agora que eu e a Bianca a gente trouxe perfeccionismo, e daí já vem um caminhão de gente, eu também sou perfeccionista, ok, até acredito, mas eu quero só dar uma notícia para vocês, a gente tem mais 11 categorias que a gente tem que parar, botar a mão na consciência, botar a mão no coração e olhar, porque assim, Bianca, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem sérios problemas na categoria de aparência e imagem corporal, na parte de sexo, relacionamento, saúde física, saúde psicológica, traumas, trabalho, dinheiro, vícios, filhos, isso são categorias, gente, que se eu ficar aqui falando, eu vou falar o dia inteiro, mas se a gente começar a puxar, maternidade, ser ou não ser mãe, como criar filhos, como que você lida com o seu dinheiro, como você lida com o seu negócio, e a questão da velhice, as mulheres, depois dos 40, elas já começam a sentir o peso da velhice, sim, depois dos 40, a velhice já bate na porta da mulher por questões, N questões, e também não vamos entrar aqui, então olha quantas categorias, religião, então a gente tem tanta categoria para a gente olhar que eu sempre peço assim para todo mundo não subestimem a vergonha, façam essa autoanálise, parem e pensem hoje em vários setores da vida de vocês, o que a vergonha está te impedindo de fazer, e aí você olha para ela e conversa com ela, porque eu também tenho uma outra coisa que eu uso de manta para a vida, Bi, errei, doeu, fui humilhada, fui devastada, ou estou só com medo de sentir possível vergonha, sim, vou reconhecer essa dor, não dá mais, ok, página virada, errei, mas a partir de hoje eu me comprometo a fazer diferente e melhor, e é sobre isso, né, Bianca, muitas vezes a gente se prende no medo ou no fato do passado, fica ali, né, de maneira bem assim infantil, ai, deu errado uma vez, não vou mais fazer, me machuquei, sofri, ok, página virada, daqui para frente vamos fazer diferente, vamos tentar fazer melhor, então é um dos mantras que eu tenho para lidar com a vergonha, com certeza, mas eu queria ouvir de ti duas ações essenciais, assim, que você vê que a partir do feminino, você fala muito de feminilidade, de constelação, duas ações que você gostaria de trazer aqui para as mulheres que estão te ouvindo hoje para curar a vergonha. Vamos lá, vamos usar aquele mandamento que eu sempre trago, né, que é a mulher completa, ela é cheia de Deus, pai e mãe, e essa mulher, ela não tem vergonha, por quê? A mulher que tomou o pai no coração, ela resolveu as feridas dela relacionadas ao masculino, e o masculino é um movimento de expansão, de ir para frente, de crescer, de ir para fora, né? Então, esse movimento é que faz com que a gente tenha coragem de nos posicionar, de comunicar, de falar, de passar a nossa mensagem, de dizer aquilo que a gente acredita, de ter coragem de desagradar, e isso, consequentemente, faz com que você não se importe com o que as pessoas estão falando de você, porque aquilo não vai ressoar na sua ferida. Lembre-se, você se dói, você tem medo que as pessoas te julguem, é isso que causa a tua vergonha, que elas te julguem pelo que você julga de você mesma. Então, se você busca trabalhar as suas feridas, se o outro está lá falando de alguma coisa, aquilo não te dói, porque ele não está falando de você, você consegue ver claramente que ele está falando dele, porque o que você falou doeu na ferida dele, por isso que ele vai lá e te ataca. Então, aí você para de ter tanta preocupação com o que o outro vai dizer ou pensar de você, porque aquilo não diz mais nada sobre você, diz sobre o outro. Só que isso vem quando a gente resolve as nossas feridas em relação ao masculino. E quem deu o nosso masculino? O nosso pai. Então, a gente precisa resolver as feridas com o nosso pai. E a segunda coisa muito importante é trabalhar o nosso lado feminino, que vem da nossa mãe, porque foi a nossa mãe que deu o nosso feminino. E o feminino, ele faz o quê? Pensa só, o feminino que recebe a sementinha do homem, nutre, gesta aquela sementinha, amplia aquela sementinha, fazendo com que aquela sementinha se torne algo muito melhor e mais bonito e mais belo, que é uma vida humana. Então, o feminino tem a capacidade de fazer isso. Então, a ideia é, como eu vou treinar no meu dia a dia não sentir vergonha através do meu feminino? Todos os lugares aonde você for, aonde você está, seja só passar num café pra tomar um café, cada lugar que você pisar faça aquele lugar melhor com a sua presença. Isso é o feminino. Então, por isso que é importante a mulher estar ordenada, arrumada, bonita, porque aonde ela passar, ela vai causar um impacto positivo. Se você passa toda bagunçada, assim, tomar banho, não tá cheirosa, tu vai causar um aspecto negativo. Se você vai passar, as pessoas vão olhar e falar, nossa, mas que pessoa desagradável. Vai começar pelos teus pensamentos na cabeça, né? Exato. Se você se olha no espelho e você não gosta que vê, quem é que vai gostar? Que pessoa desagradável. Então, você não tá agregando algo positivo, você não tá fazendo o papel do feminino. Então, agora, se você é bonita, você faz esse movimento, você está nutrindo aquele ambiente. Isso é muito massa. E aí, quando você trabalha você consegue expor algo pro mundo de uma forma mais clara, mais positiva, então, é uma coisa que retroalimenta a outra, entende? Então, esses são os dois aspectos principais que são muito importantes pra gente trabalhar e se livrar de uma vez da vergonha. Ai, gente, é maravilhosa essa mulher, né? Eu fico olhando e que eu poderia ficar horas ouvindo a Bianca. E, Bianca, me fala aí pra gente, a gente já tá chegando no final da nossa conversa, mas eu não podia agradecer a tua participação e fala aí pro pessoal, se quem ressoou com você, porque isso é uma coisa muito importante. Nós temos aqui a comunidade Mulheres UOL, se você quiser participar, quiser mais informações, nos contata ali no Instagram, via arroba mulheres UOL underline, mas nós também acreditamos que existe espaço pra todas. E não é só a comunidade Mulheres UOL, existem outras comunidades, outras mentoras, outras terapeutas. O que importa é você fazer um movimento de ir atrás de quem conecta com você? Então, Bi, fala um pouco aí do hoje, o que você tem pra oferecer pra mulherada, quem tá te ouvindo, quem ressoou com você, como é que te procura, como é que te acha, de maneira sucinta hoje, o que você pode ajudar essa mulher que gostou tanto de te ouvir aqui no ar? O segredo é vocês irem no meu Instagram, arroba Bianca Lauri Oficial, e lá no meu Instagram tem o meu site, né? E ali as pessoas conseguem acessar todos os meus produtos, então eu tenho curso só voltado pra trabalhar o seu lado feminino, os seus relacionamentos. Eu já fiz esse curso, é uma delícia, tá? O Manual da Mulher de Alto Valor. Adoro, aprovadíssimo, perdão, tive que fazer esse parênteses. Então o Manual, ele é voltado pra você trabalhar o teu lado feminino, então essa questão de pai, de mãe, a gente trabalha ali dentro, né? A gente tem a minha comunidade também, raras e reais. Olha, tá vendo? As raríssimas. Exato, onde você aprende a ser essa mulher rara, porque essa mulher que faz tudo que a gente falou aqui é uma mulher muito difícil de ser encontrada hoje, ela é realmente rara. Só que eu trato tudo de uma forma bem realista, igual eu tava falando aqui, todo mundo tem problema, né? Não se iluda, a vida de ninguém é perfeita, então eu gosto de trazer essa questão da vida real. Então por isso comunidade raras e reais. E a comunidade, ela é muito legal porque ela tem um preço muito acessível pra todo mundo, né? É uma assinatura ali que ela paga todo mês, e ela é incrível porque ela tem aula ao vivo comigo duas vezes por mês, ela tem aula com outros mentores, terapeutas, consteladores, psicólogos, nutricionista, personal, pessoas que ensinam a fazer mesa aposta, consultoras de moda, maquiagem, tudo, tem tudo lá de dentro pra fora. E claro, eu também faço atendimentos individuais, mentorias individuais, a gente faz um trabalho mais completo, mais individualizado, a gente constela também individualmente, tem tudo lá no meu Instagram, é só você mandar um direct pra mim, Bia, quero fazer constelação, quero fazer atendimento individual, quero comunidade, manda lá que já vai a mensagem ali automática pra ti direcionar você pra falar com a Miki. Você tá vendo, mulher, não tem desculpa, nós temos muitas mulheres maravilhosas hoje como nós, aqui nos colocando à disposição pra que você, se tá qualquer problema no teu rolê do dia a dia, é resolver, não fique sozinha, entre numa comunidade, se desenvolva, brilhe, desabroche, porque eu acredito que uma das coisas, a gente fala, até no início, eu te peço perdão, eu falei mulheres rasas e sabe por que eu falei rasas ao invés de raras? Porque isso é uma preocupação que eu tenho muito comigo. Ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa boa na internet, a gente vê que hoje tem muitas pessoas rasas e isso me dói muito, por isso que eu defendo tanto esse movimento do vá para um lugar, vá para uma comunidade onde você possa se nutrir e se aprofundar, porque o bambuzinho, a história do bambu, o bambu, antes dele se tornar vistoso e a gente vê toda aquela altura, aquela beleza, ele cresce muito para baixo antes, então ele tem uma base muito aprofundada, ele tem raízes para depois ele aparecer e é sobre isso, a mulher também ela tem que nutrir as suas raízes, ela tem que olhar para si, então mulheres, vocês já sabem como procurar a Bianca Lauri, Bi, foi um prazer estar aqui contigo hoje, foi incrível, sabe que aqui o podcast está sempre aberto para te ouvir, para conversar, você que está aí, por gentileza, se tiver perguntas para a Bianca, escreve aqui nos comentários também, a gente vai amar responder e também quero agradecer a todo mundo por ter ficado até o final, porque você está disponibilizando o seu tempo e hoje o nosso bem mais valioso que a gente tem é o tempo, então muito obrigada a você que assistiu até aqui, você faz parte do Mulher e Zoa, é por você que nós estamos aqui, compartilha também, se fez sentido, essa conversa está fazendo sentido, compartilha com uma pessoa querida que precisa ouvir isso, que está precisando desse carinho, desses insights, lembra da lei da troca e faz esse movimento de compartilhar, de expandir, de nutrir, transborde, quando a gente transborda, o mundo também transborda para nós, então meus amores, nós estamos aqui para você, muito obrigada e até a próxima. Obrigada gente, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma